E aí pessoal, tudo bem? Esse é o nosso primeiro vídeo do nosso canal de Lucas Gameplay Prazer, o meu nome é Lucas Lucas Eduardo Romero Santos O meu nome do meu canal é Lucas Gameplay Um prazer conhecer vocês, gente Ó, eu tô gravando o vídeo aqui Eu tinha acabado de fazer, mas não deu muito certo Aí eu fiz de novo, tô fazendo de novo Eu vou jogar uma partida clássica e depois eu jogo uma partida online Depois eu vou fazer uma ranqueada Ai, qualquer uma aí, beleza? E vai ter quatro canais do nosso canal Que é Lucas Gameplay O seu terror Um de comédia E os irmãos queridos que é com meus irmãos Vamos jogar uma partida clássica aqui Muito boa essa partida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso vai te ajudar Por caramba, gente Aprende o poema Olha como eu canto Os seus poemas Você deve dizer Isso é É aprender A tua batata Ai, gente, eu acho O Lucas Game Player vai ter Já, já Todos os vídeos, eu não vou fazer, não Quatro canais, nada Tá doido Ai, vocês vão saber qual é o meu rosto Vocês vão me confundir com o outro Lucas Game Player Assim, ó Ai, gente, quem quiser jogar comigo Mandar o seu nome aí no freefly E vai te julgar, te julgar, beleza? Ai, vocês vão julgar por aqui Se eu colocar aí Hashtag Adoro Fortnite Adoro freefly E eu devo os coraçãozinhos com vocês aí, beleza? Pra turma, do que eu vou colocar a sua hashtag? Não precisa pôr o que você já virou meu fã Não precisa pôr nada disso, tá? Já pode ir Nossa, capitina Não precisa pôr nada disso, tá? É, pega o meu carro, vale Você não precisa pôr nada disso Eita Merda Vai, mata ele, vai Vai pra tela ele O cara pode ser bem noob Gindo com o carro aí, mano Rolou que eu acho que vocês não vai querer jogar comigo nada Gente, agora tem que jogar online ou sim ou não? Ai, melhor jogar, né? Gente, um dia eu sei que eu jogo pro meu cunhado de ontem, né? Eu jogo pra mim mamar Eu jogo qualquer um, qualquer um aí A minha manchara mais velha Vamos jogar online aqui, ó Ai, a meta de likes é 10 mil, tá? Por favor, gente, segurança pra mim Tipo, eu moro numa casa que é bem legal A minha casa Minha TV é bem boa Quase que eu não tenho essa TV aí Vou pro lado que eu quiser Beleza? Ei Beleza? Que que é isso? É, beleza ou não? Ó, tô falando com você Ó, cara É, isso é o primeiro vídeo do meu canal Aí, você entra lá Lucas, game play, tá? Aí, você deixa like lá Seu aparecí no meu canal Ó É, é bom É 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 Parabéns Foi que eu tava com o snap, né? É Ah, gente eu vou dizer isso quando eu caia, eu adoro FreeFry e Fortnite, ai eu deixo uns condicionzinhos ó, não precisa supor que você já tava meu fã, não precisa nada, só foi FreeFry ou Fortnite Esses jogos, minha mãe já tinha um dia, tinha proibido eu de jogar, mas ela deixou eu botar pra jogar de novo, que a minha mãe é muito legal, ela me ama, todo dia eu chamo ela de linda, bonita, tudo isso eu chamo ela de gata, ela sou assim com a minha mãe, vocês já são assim com as suas mães, comenta aí embaixo eles caíram de novo, e eu vou lá vai morrer o babaca aqui Eita vai atirar neles que medo eu caí ali ó, vou matar todo mundo ali agora é o agente diz que ela vai tudo bem, porque eu tô jogando muito bem eita eeeeeeei merda cara me ajuda aqui peraí, peraí eu tô deixando daí peraí eu tô deixando daí e ajude e ajude é, não deu muito certo caramba caramba não tem ninguém ainda eu vou jogar onde tem muita pessoa, não posso fazer mas eu quero ir caramba caramba que bodega velho não pode me matar no soquinho mais um e aí e aí Eu não quero ir para a trilha, gente, não. Essa aqui você não quer. Você não quer? É, eu quero. É, o problema é que eu vou morrer pra caramba aqui. Morri. 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 Obrigado. 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 Rápula, Rápula. Tchau. Uhul. Fique com Deus.